Alimentar o rebanho durante a seca é um grande desafio do pequeno produtor rural. No programa de hoje, você vai saber o que a Emater do Rio Grande do Norte está fazendo para ajudar a resolver esse problema. Música O TV Rural está no ar. A partir de agora, fique por dentro das últimas novidades do campo com as notas rurais. Música A governadora Rosalba Cialini participou de uma reunião de trabalho na terça-feira, dia 5 de março, no escritório central da Emater do Rio Grande do Norte, no Centro Administrativo do Governo do Estado, em Natal. O encontro teve a presença do secretário da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Simplício Holanda, diretor-geral da Emater, Ronaldo Cruz, e de Administração, Recursos Humanos e Finanças, Eduardo Cabral, além de gestores de diversos segmentos da instituição. A pauta da reunião constou de temas voltados para políticas públicas desenvolvidas pelos extensionistas rurais da Emater em todos os 167 municípios norte-riograndenses. Olha, nós estamos aqui, estivemos aqui, vamos voltar outras vezes, para fazer reuniões com os nossos técnicos, coordenadores, para acompanhar mais de perto todo esse trabalho que eles vêm realizando. A Emater, através da Secretaria de Agricultura, tem um papel fundamental no nosso Estado. E nós estamos vivendo um momento de muita crise, muita dificuldade de função dessa seca tão braba que vem assolando o nosso Estado. E aí a responsabilidade deles ainda é maior. O esforço, a gente vê a luta e vários programas que vamos dar início, esse ano que já estão estruturados para começar. Então, são muitos programas e projetos que nós já vamos detonar para este ano, tendo o papel fundamental daqueles que trabalham na Emater, que fazem a extensão rural, e que nós precisamos valorizar cada vez mais para que possamos ter o nosso campo com mais vida. Esperando pelas bênçãos da chuva, mas também usando das tecnologias, da criatividade, de tantas formas que nós podemos também ter para poder fazer com que o campo possa ter sustentabilidade, apesar do nosso clima. Rosalba Ciarline disse que, diante do quadro de dificuldades que o Estado enfrenta, o governo, através da Emater e instituições parceiras, desenvolve ações sustentáveis que melhoram a vida das famílias que residem no campo. A compra direta, isso é fundamental, vamos começar a lançar agora, até o final do mês, ampliando bastante, tentando, inclusive, fazer uma parceria com a educação para que a gente possa valorizar mais e mais a agricultura familiar no nosso Estado. O programa do leite, tanto os pronafianos, como também, de uma maneira geral, o programa do leite que é fundamental para a sustentabilidade do campo, embora nós temos plena consciência que, com essa seca, nós vamos ter que fazer um programa, um projeto especial de recuperação da nossa bacia leiteira, porque perdemos muito, mas com a experiência dos nossos técnicos da Emater e a vontade que eles têm, eu tenho certeza que nós vamos encontrar fórmulas de poder recuperar o mais rápido possível. Além disso, nós temos também os abatedores que estavam paralisados, obras inacabadas, que já autorizamos para serem todos reiniciados. Além de outras medidas, como também as escolas digitais, que estão prontas e que vão ser inauguradas, ser entregues aos municípios. E a parceria com o município, que é fundamental. Não se faz nada sozinho, nós temos que unir o agricultor, o município, os técnicos da Emater, o governo, de uma maneira geral, para que a gente possa ver o Rio Grande do Norte prosperar no campo. A Emater do Rio Grande do Norte concluiu a primeira etapa do programa de distribuição de forragem para alimentação do rebanho. Artigo raro em períodos prolongados de seca, como este. Os pequenos produtores da região trairi receberam no dia 28 de fevereiro o último lote de forragem usada para alimentação do rebanho. A ação do governo do estado do Rio Grande do Norte faz parte das estratégias de convivência com a seca e é executada pela Emater RN. A distribuição aconteceu em Santa Cruz, na quadra de esportes municipal, e garantiu 80 toneladas do volumoso para os pequenos produtores que mantêm até 10 cabeças de gado bovinos ou 35 cabeças de ovinos e caprinos. A forragem, feita à base de milho e sorgo, começou a ser distribuída pelo governo do estado em outubro do ano passado, em todas as regiões do Rio Grande do Norte. A ração foi adquirida através de uma parceria com o Ministério da Integração Nacional no investimento de R$ 2,6 milhões. A ação durou três meses e garantiu a distribuição de quase 8 mil toneladas de volumoso a 3.200 pequenos produtores. A Emater RN montou em todo o estado 18 postos de distribuição. A distribuição dessa forragem aqui para oito municípios que compõem esse posto de distribuição. Mas eu gostaria de ressaltar que esses recursos que fazem com que seja possível essa operação, na verdade é um recurso da ordem maior, da ordem de R$ 10 milhões, de reais de origem do Ministério da Integração. Então, em função dos esforços e da iniciativa da própria governadora Rosalba Cialine, juntamente com o próprio comitê de convivência com a seca, dentro desses R$ 10 milhões, se estabeleceu que parte deles seria utilizada em recursos como a distribuição de água através de carros-pipas, outros para recuperação de poços, e ficou destinado para, especificamente, essa programação de distribuição de forragem, R$ 2.500.000,00, o que corresponde a 7.870 toneladas de forragem de milho ou sorbo. Isso dentro de uma logística, e aí entra a parte da parceria do governo do estado, da iniciativa da governadora Rosalba Cialine, em função da estratégia, por meio, melhor dizendo, da Secretaria da Agricultura, e como braço sempre forte e operacional, a EMATER, que tem trabalhado numa logística de distribuir essa quantidade de toneladas em 18 postos de distribuição, assim como aqui em Santa Cruz, ao longo desse Rio Grande do Norte todo. Esse programa, ele estaria se encerrando aqui hoje, mas, na verdade, é apenas uma primeira etapa. A governadora já conseguiu o recurso da ordem de R$ 4.000.000,00, específico para que um programa como esse seja dado continuidade, ou melhor, seja ampliado e ajustado, para que essa situação crítica, em função dessa estiagem prolongada, possa ser remediada e assistida, e fazer com que os efeitos que têm contribuído para que haja uma diminuição do rebanho, seja pelo menos amenizado. Então, eu gostaria de registrar isso aqui. Está terminando a primeira etapa. Teremos uma segunda etapa, com uma forma mais estruturada, melhorada e ampliada. Segundo o Ronaldo Cruz, a distribuição de alimentação para o rebanho terá continuidade. O governo do Estado conseguiu uma verba adicional de mais R$ 4.000.000,00,00 para a compra de ração concentrada de torta de caroço de algodão. A ação será ampliada para 6.500 produtores durante o ano de 2013. Nós estamos trabalhando para que não haja uma descontinuidade na possibilidade, na perspectiva que haja um aditivo ao próprio contrato existente hoje. Porque como é um aditivo, essa questão da burocracia, mesmo sendo uma emergencialidade, seria sanada. Então, nós estamos fazendo todo esforço para que não haja uma descontinuidade. Utilizamos um aditivo no contrato existente e estamos já trabalhando na possibilidade, na perspectiva de um novo contrato. E que estamos estudando, através dos próprios técnicos da EMATER, da Secretaria da Agricultura e também do pessoal do comitê de gestão, digamos assim, gerenciamento da seca, a perspectiva de não ser somente o volumoso, uma forragem como essa, mas a perspectiva de ser uma forragem mais concentrada, que seria a base de torta de caroço de algodão. Para receber o volumoso, o produtor deve ser cadastrado no IDIARME. Quem possui até 10 cabeças de bovino, recebeu 5 quilos por cabeça ao dia. Se o produtor tem até 35 cabeças de ovinos e caprinos, recebeu até 1 quilo de forragem por cada cabeça. Durante os 3 meses de ação, cada posto de distribuição foi beneficiado mais de uma vez. A unidade de entrega em Santa Cruz abrangeu produtores dos municípios de Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lages Pintada, São Bento do Trairi, São José do Campestre, Sítio Novo e Tangará. O coordenador regional da EMATER de Santa Cruz, Nelson Lima, explica como aconteceu a logística de distribuição no município. Essa logística é o seguinte, a gente marca com, aqui são entregas a 8 municípios da região de Santa Cruz, a gente marca com os técnicos locais, aqui os produtos são cadastrados no programa e recebemos a silagem ontem e hoje pela manhã e começamos a entregar hoje. E acredito que até 10 horas da noite, mais ou menos, a gente já tem concluído. 122 produtores cadastrados e atendendo a 1.055 cabeças de animais. Os pequenos produtores movimentaram a quadra de esportes de Santa Cruz. Aos pés da imagem de Santa Rita de Cássia, padroeira da cidade, o grupo renovou as esperanças, crendo, em um ano sem a mesma seca que atordoou o interior do Rio Grande do Norte em 2012. É o caso de Djalma Bezerra Confessor, morador da zona rural de Santa Cruz, que foi contemplado com sacos de forragem para as suas 10 rezes. Com nove filhos e mulher para sustentar, ele tosse para que a seca dê uma trégua nos próximos meses. É muito importante essa ação do governo do estado. É importante demais, porque o agricultor estava numa situação que estava difícil. Continua sendo difícil ainda, enquanto Deus não botar a Santa Chuva para acalmar, diminuir o sofrimento, além da despesa da família, a despesa dos animais, a despesa da água, problema de água também tem na nossa região, sabe? Isso complica muito a situação do agricultor. O agricultor vive em uma situação difícil. O reino do povo, como você sabe, quando o ano é um ano de pouco inverno, não tem, que nem o ano passado foi, não choveu, quase não choveu, né? E o agricultor enfrentou essa crise. Então, essa ação que o governo está dando, distribuindo essa ração do gado, é uma grande proteção do agricultor, para o agricultor. Se precisa continuar, que tem agricultor que está sofrido, na pele, como eu também, não está recebendo. Eu acredito que o governo do estado tem que aumentar a quantidade de ração para que beneficie mais pessoas, que é o importante. Não é só eu que sofro, é o agricultor do Rio Grande do Norte. Eu sempre tenho a fé, acredito em Deus, que Deus pode melhorar de um dia para outro. É Ele que tem o poder de melhorar. Então, eu tenho fé em Deus, que seja um ano mais melhor do que o ano passado, porque a qualidade do ano passado, o agricultor vai ficar numa situação mais difícil. Esse ano, ele não aguenta, não. Até agora, ele não vem aguentando. Mas, o ano passado, se é fogo, do mesmo tanto do ano passado, a situação fica mais difícil. Porque o gado está fraco, já está abatido, não tem mais para onde ele ir, o rebanho. O rebanho fica abatido cada vez mais. Essa ração está melhorando muito a situação do gado. Então, eu preciso dizer a vocês que, se continuar essa ração, enquanto Deus não manda chuva, é importante. O produtor de Campo Redondo, João David Oliveira Júnior, comemora a ação da Emater do Rio Grande do Norte e reconhece que, sem a ajuda, a situação estaria insustentável para ele e sua família. A ação da Emater, da governadora, da presidente, e eu espero que ela renove o programa, porque, se não renovar, fica mais difícil para a gente. Para a gente, para os animais. E espero que, nesse ano de 2013, seja um ano bom de inverno, para a gente plantar melo, feijão, para os animais. Nesse momento, não perdem nenhum animal ainda. Agora, tem vizinho que já perdeu. É o que a gente agricultor espera, nesse ano de 2013, que choram bastante, né, para recuperar os animais, né, que estão meio magueirão. O TV Rural de hoje fica por aqui, na tela da sua TV. Mas, como você já sabe, se quiser rever o programa de hoje, ou assistir novamente a qualquer uma das edições anteriores, é só acessar o site www.emater.rn.gov.br. Lá, na seção imprensa, existe o nosso link. Mas, se você quiser participar diretamente, sugerindo temas ou tirando alguma dúvida, escreva para a gente, tvrural.rn.gov.br. Na próxima semana, a gente se encontra em mais um TV Rural. Música 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 Legenda Adriana Zanotto